Não é o pai, como homem e mulher Se deixa eu levar, é fácil viver Ai, não é o pai, não é o pai Não é o pai, não é o pai, não é o pai Pois eu tenho que me levar Com a tua mão, esperando em praia Pra poder seguir, sem ninguém disposta Mas eu sou assim, e se posso me cantar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Amém. 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 Amém.